Medindo não mais que 3 centímetros, as caranguejeiras do gênero, que clocosmia, talvez sejam as aranhas mais incríveis e estranhas já conhecidas. Elas não só possuem o abdômen que parece ter sido cortado ao meio, como também tem a traseira tatuada, que serve como um tampão de camuflagem. Quando se sentem ameaçadas as caranguejeiras ao sapão, como são conhecidas, cavam uma pequena toca no solo, onde entra de cabeça deixando apenas o abdômen achatada, endurecida e bastante resistente selando a abertura. Este fenômeno é conhecido como fragmose, que consiste na obturação do ninho com uma parte do próprio corpo. Este comportamento mantém os potenciais predadores confusos. Por causa desta morfologia abdominal, e do comportamento de fragmose, essas aranhas são muito difíceis de serem vistas e existem poucos pesquisadores, se especializando neste grupo no mundo. Os padrões das tatuagens no disco abdominal são diferentes em cada espécie do gênero, e por isso suas formas e desenhos, são utilizados na identificação específica. Habitat Essas aranhas preferem regiões tropicais e subtropicais. Eles têm representantes no leste dos Estados Unidos, México, Guatemala, Canadá e no leste e sudeste asiático. Essas aranhas é encontrada mais comumente na China, e no Vietnã. Eles usam o solo que esteja solto, areia ou musgo para construir suas tocas em uma encosta, que pode ter entre 7 e 15 centímetros de profundidade. Não se sabe como estão distribuídas essas aranhas, pois são muito difíceis de encontrar, principalmente os machos. Alimentação As aranhas alçapão como são conhecidas, normalmente possuem uma toca com fios que revestem o solo. Assim que detectam movimento, eles atacam. No entanto, se ameaçados, eles vão entrar na toca de cabeça, e voltar a tapar o buraco com o abdômen. Isso normalmente é visto ao se defender de formigas, ou impedir que outras criaturas tentem entrar em sua toca. Este método também os torna extremamente difíceis de encontrar, por isso são considerados uma espécie rara. Na verdade, não conhecemos muito bem a população desse gênero. Não conhecemos muito bem a população desse gênero.